Em 2017, Terezina terá à disposição 3 bilhões e 91 milhões de reais para despesas com custeio, pagamento de pessoal e investimentos. A distribuição desses recursos foi aprovada em segunda votação na Câmara Municipal de Terezina. Educação fica com 193 milhões de reais. Saúde recebe o maior montante, 978 milhões. O orçamento foi aprovado sem grandes modificações. Apenas uma emenda apresentada pelo líder do prefeito na Câmara, o vereador José Ferreira, causou uma certa discussão entre os parlamentares. O texto trata sobre a unificação dos órgãos de saúde. Assim, todos os recursos da área vão para a Fundação Municipal de Saúde, que passa a gerir 34% do orçamento total de Terezina. Só fazendo o remanejamento do recurso de uma rubrica que está sendo extinta, de um órgão que está sendo extinto, que é a Fundação Hospitalar de Terezina e a Secretaria Municipal de Saúde. Então, estão sendo extintos esses dois órgãos e o seu orçamento vai migrar para a Fundação Municipal de Saúde, que vai responder pelos três entes, ou seja, pela FHT, pela Secretaria Municipal e por ela mesmo, a Fundação Municipal de Saúde. O orçamento de 2017 teve um aumento real de apenas 2% em relação ao ano anterior. Com a aprovação do orçamento na Câmara, o projeto da Lei do Orçamento Anual segue para a sanção do prefeito. Quando o orçamento chegou a esta casa, nós passamos, que é o de prática, para tramitar nas comissões e nós discutimos com os líderes, com os partidos e todos entenderam que não tem nada, muitas modificações, então passou tranquilo. Como presidente da Comissão de Finanças, ficamos felizes porque é um novo momento, o país passa um momento de recessão, acho que o prefeito Firmino Filho está muito preocupado com isso. É isso que nós estamos aqui, vai começar o ano de 2017 com muitos cortes, redução de custos, é isso que nós estamos aqui. E não esquecer de trabalhar pela cidade, acho que a mobilidade urbana é um trabalho que o prefeito quer continuar, na saúde também, na educação.